Sabe por que a Raycar é o lugar certo pra você trocar de carro? Porque aqui, gente, tem opções incríveis pra vocês, atendimento de primeira e condições especiais, não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Renata, é condição de majestade, tem mais de 100 carros à sua disposição, e hoje viemos apresentar 4 carros com diversidade muito boa. Começando? Começando desse Ford Car, esse Ford Car 2013, esse carro é impecável, atende os donos mais exigentes que procuram veículo, tá? 2013, com direção hidráulica e vidros elétricos. Saindo a R$ 29,900, carro novo assim, só aqui na Raycar. É semi-novo com perfil de carro zero. E a gente sabe que carro abaixo de R$ 30 mil tá difícil de encontrar, é só aqui na Raycar, Renata. Bora pra mais ofertas! Aqui, ó, Kwid, esse Kwid aqui, ele é semi-novo mesmo, 2023. É semi-novo com perfil de carro zero. 2023, saindo hoje pra você da TV do Car por R$ 53,900. É isso mesmo. E esse daqui tem tudo o que você procura. Direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos, trave elétrica, quatro portas e econômico. Inimigo do posto, amigo de quem usa o carro. Tem aqui na Raycar e pegamos o seu carro na troca. Saindo por? Saindo por apenas R$ 53,900. Próxima oferta pra você, também com condição especial. Agora, bora falar de sedã. Aqui, ó, é mais um semi-novo com perfil de carro zero. E é isso aí, agora é um sedã. Esse Onix Plus LTZ, saindo hoje, condição especial também, por apenas R$ 82,900. Pegamos o seu carro na troca, com a melhor avaliação no mercado, e temos condição diferenciada pra quem procura financiar. E aceitamos também, parcelamos o seu carro no cartão de crédito. É isso mesmo, cartão de crédito até em 24 vezes. É isso mesmo, e pra finalizar? Esse carro aqui, ó. Esse aqui é o 3 cilindros, drive 1.0, também em 2023, por apenas R$ 65,900. Direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos, trave elétrica, multimídia original. Esse aqui é o que você tanto procura. E a cor, ó, é aquela que todo mundo gosta. Trata. Na Reikar, dá negócio. Vem pra Reikar. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Vem.